Bom dia a todos. Em nome do presidente Macarrão, eu também aqui gostaria de agradecer a toda a população de Januária pelos 959 votos. Agradecer também a minha família, que trabalhou junto comigo. E pedir aos nobres vereadores que continuem fazendo o que essa Câmara fez. É o que a sociedade de Januária esperava. Porque Januária tinha que voltar a sorrir, como ela vem sorrindo. Então, eu estou muito feliz de ter participado dessa Câmara. Uma Câmara que mostrou habilidade em ajudar o Executivo a mudar a história de Januária. Então, isso é gratificante para mim e para os nobres vereadores. Desejo muita sorte para os nobres vereadores que continuem com a mente aberta e voltada para a população de Januária, que Januária precisa de evoluir mais que já evoluiu. É isso que a sociedade quer de nós. Então, desejo a boa sorte para os nobres e falar também para o nobre vereador Aurélio Vilares, que foi um prazer disputar a eleição, não só com ele, com todo o partido do PV, um jovem talento, que Januária gosta dele. E é orgulho, Aurélio, você continuar trabalhando por Januária. Junta com os 14 vereadores e trabalha com amor, com carinho, que a sociedade volta a falar com você o que falou hoje, que precisa de você, que precisa do prefeito municipal. A UNA mostrou isso, são 33 mil votos. Então, Januária precisa mais de pessoas de mente aberta. E você é uma dessas pessoas, o prefeito é uma dessas pessoas. E os nobres outros vereadores que foram eleitos, o vereador Giovanni do Sindicato deseja boa sorte, que eu vou estar aqui assistindo várias reuniões. E tenho certeza que ainda vou ajudar muito Januária ainda. Já tem proposta de trabalho. Então, assim, desejo a essa Câmara, que continua trabalhando como essa Câmara trabalhou. Esses nobres vereadores que foram eleitos, junto com esses outros vereadores que estão aqui, que ajudaram a mudar a história de Januária. Também gostaria de falar com o nobre vereador Elmi. Parabéns pela votação. Macarrão, parabéns pela votação. O ex-presidente dessa casa, que é um pai de família exemplar, que é um amigo exemplar, que a sociedade do município de Riarda Cruz mostrou que ele é competente, que sabe legislar. Então, isso é que é gratificante. Tive a oportunidade de ser vice-presidente da Câmara, junto com a Milton, e ele me ensinou muito a saber como legislar e saber como fazer amizade. Para mim, eu só peço a Deus agora, nesse momento, que abençoe a todos vocês e que Januária continue caminhando de passos largos para que a população de Januária venha a agradecer, igual agradeceu essa Câmara Municipal de Januária. Meu muito obrigado e todos ficam com Deus.